Confirma que está a acender um cigarro num ambiente com elevada concentração de gás. O que é que tem a dizer a isso? Ainda sabe que tem a dizer a isso. Ainda sabe que tem a dizer a isso. Ainda sabe que está a acender um cigarro num ambiente com elevada concentração de gás. Confirma que está efetivamente a fumar um cigarro num ambiente de elevada concentração de gás. Se houver gás é melhor arder devagarinho, por isso é que eu estou a fumar. É um rastinho ambulante. Exato. Confirma que foi o responsável pela libertação do dito gás. E uma flatulência. Estive a comer a joada a transmontânea.